O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido O brabo tem nome AJ Vinícius PG Se tá perto do perigo, ela se vive Se nós é bandido, só É pra ser sede, só Aqui nós não tiramos 12 mil por dia, não 12 mil reais por dia? Nós vende droga, nós roubamos Rouba a nossa vida, nós não gosta de alato O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido Pra ela infel Se ver os amigos de bloco Já abre sua cabeça Se tá perto do perigo, ela se vive O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido Pra ela infel Se ver os amigos de bloco Já abre sua cabeça Se tá perto do perigo, ela se vive Balança, balança, bloco 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 Balança, bloco O dia de pipar é um bar Sem medida Ela aceitou-se por segredo Só pode ser por escondida Porque ninguém sabe, ninguém estraga O lance é proibido É assim, ó Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Me liga no zap que eu falo contigo Grava bem esse nome AJ Vinícius PG Música Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Calma, Bebe, tá no melhor isante Calma, Bebe, tá no melhor isante Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.